Quem é Jesus? Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele é uma das pessoas da Divindade, ele é o próprio Deus, participante da mesma substância divina, e por causa disso, ele deve ser adorado, deve ser servido, deve ser honrado, deve ser temido, deve ser obedecido, ele não é apenas um personagem que surgiu no passado, pregando uma mensagem bonitinha, não é apenas alguém que apareceu no cenário da história, como dizem aí os progressistas, para atacar os opressores, os sistemas opressores da época, não, ele transcende esse conceito, ele transcende essa identidade, ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele é o Deus Eterno, ele é o Criador, ele é um com o Pai, ele é um com o Espírito, ele participa da mesma substância divina, mas vejam, além disso, além dele ser uma das pessoas da Trindade, conforme a descrição presente aqui, nos versículos 4 e comecinho dos 5, o texto prossegue e diz que ele é a fiel testemunha, e o que significa isso? Ele é a fiel testemunha, isso significa que ele é uma testemunha fidedigna, e é interessante observar que no livro de Apocalipse, a expressão, a palavra testemunha o mártir, ainda que na época o sentido de mártir não fosse alguém que morre pela fé, mais tarde, a palavra mártir passou a ter o sentido de alguém que morre pela fé, aqui a palavra mártir não tem esse sentido tão sangrento, alguém que morre pela fé, a palavra mártir no grego aqui, presente aqui, a fiel testemunha, o mártir fiel, aqui mártir é apenas testemunha, mas no livro de Apocalipse, ainda que a palavra mártir não tenha na época adquirido ainda esse sentido de alguém que morre por algo, é interessante observar que no livro do Apocalipse essa palavra está sempre associada a alguém que testemunha, que dá testemunho da verdade, até o ponto de padecer por isso, e nós vemos isso aqui, nós vemos aqui a fiel testemunha, o Senhor Jesus é a fiel testemunha, ele foi uma testemunha, ele testemunhou acerca da verdade, até o ponto de padecer por isso. quando nós olhamos 1 Timóteo 6,13, vejam na sua Bíblia, vejam aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 6,13, nós aprendemos que testemunho ele deu, 1 Timóteo 6,13, ele sempre falou que ele veio para dar testemunho da verdade, o Senhor Jesus Cristo sempre usou essa expressão, e vejam o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,13, ele fala o seguinte, em 6,13, fala assim, exorto-te perante Deus, é o apóstolo Paulo falando, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, veja, ele fez o bom testemunho, ele deu o bom testemunho diante de Pôncio Pilatos, e que testemunho ele deu diante de Pôncio Pilatos? Ele falou, eu sou o rei, ele deu o bom testemunho dizendo isso, e seguiu em frente com esse testemunho, ele anunciou o Evangelho, e anunciou a si mesmo como rei, e anunciou essa verdade, fielmente, até a morte, Então, quem é Jesus de Nazaré? Quem é essa pessoa, acerca de quem nós falamos tanto nessa data em especial? Quem é o Senhor, acerca do qual nós cantamos há pouco? Ele é uma das pessoas da trindade, e ele é a testemunha fiel, ele é aquele que deu testemunho da verdade, levando esse seu testemunho até o fim, mesmo sabendo e de fato provando, a morte por causa desse testemunho.